As queimadas que atingem o Brasil há quase quatro décadas já devastaram cerca de 21,8% do território nacional. Foi o que revelaram os dados do MapBiomas Fogo. O repórter Germale Souza traz mais informações. Bom dia, Germale. Bom dia, Letícia, e bom dia para todos que nos acompanham. Em 38 anos, o Brasil queimou 185,7 milhões de hectares, uma área equivalente aos territórios da Colômbia e Chile juntos. Os dados do mapeamento MapBiomas contabilizaram a extensão consumida pelas chamas entre os anos de 1985 e 2022. As imagens foram geradas a partir de três satélites e foi rastreada a ação das chamas em todos os tipos de uso e coberturas da terra no Brasil. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou em média 7,9 milhões de hectares, uma área equivalente ao território da Escócia a cada ano. Já no caso da Amazônia, em média foi queimado 6,8 milhões de hectares ao ano. Quando se analisam as proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o território, o bioma mais atingido foi o Pantanal, que teve 51% do seu território atingido pelas chamas nesse período. Volto com você, Letícia. Letícia